Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá ensinando aí vocês a como salvar o seu links, né? Todo mundo sabe que ele vai sofrer um nerf no rebalanceamento da atualização 9.4 Ele vai perder 40% do force field, a habilidade dele em vez de durar 6 segundos vai pra 4 segundos Mas ele vai ter um buff também que a habilidade vai carregar mais rápido, certo? E se você usar essa pilota aqui que vocês estão vendo, que é a Sat No caso de 4 segundos vai pra 6 segundos Então seria como se ele não tivesse sofrido alteração, né? No tempo de habilidade Então vai trocar 6 por meia dúzia E também eu vou... pra quem usa, né? Tipo Thunder, pra quem usa Glory, pra quem usa Hammer Que tá acostumado a ruxar com ele Eu vou indicar vocês colocar essa habilidade aqui, ó Atirador de Elite Hammer aumenta o agrupamento de disparo O que que significa isso, Douglas? Então, todo mundo sabe que essas armas no estilo shotgun, né? Que é a Hammer, a Thunder, a Glory Tem que chegar bem perto, tipo, vamos colocar assim Tem que colar no inimigo pra causar um dano legal Mas se você colocar essa habilidade, agrupamento do disparo O que que acontece? Você vai causar um pouco mais de dano Vamos colocar ali a 300 metros Vamos colocar um exemplo, né? Você vai causar mais dano em uma distância maior Você não vai precisar colar no inimigo Pra poder causar uma quantidade grande de dano, né? Sem mais enrolação, sim, bora de teste, né? Daí pra quem já tem essas armas upadas, né? Já eu costumo usar, tipo, o Lynx de Hammer O Lynx de Thunder O Lynx de Glory Daí não vai precisar se desfazer, né? Pelo menos nem do robô e nem da arma Só precisa da pilota, né? Que aumenta 2 segundos a mais da habilidade E vai precisar colocar essa habilidade Atirador de Elite Pronto Você vai estar salvando o seu Lynx Pelo menos, né? Ele não vai ser, tipo Igual tá atualmente Ele não vai ser forte, quebrado Igual tá atualmente Bem chato de matar mesmo Então, você não vai poder Ir pra cima de todo mundo De uma vezada só Igual o pessoal costuma fazer hoje em dia, né? Pega o Lynx e joga no meio de todo mundo Ainda consegue matar todo mundo Depois do rebalanceamento vai ser diferente, né? Você não vai poder fazer isso Mas, pra vocês terem uma ideia Dá uma olhadinha o dano que a gente faz de longo alcance, tá? Lembrando, pessoal As armas Hammer estão na oficina, tá? Qualquer um pode fazer Então, é muito top Ela é muito boa, tá? Então, vale muito a pena você fazer ela O bom é que o rebalanceamento não mexeu na arma embutida do Lynx Ainda dá hit kill, certo? E, com isso, né? Fica muito top A combinação Essa combinação que eu tô usando aqui agora Por quê? Porque eu descarrego a Hammer Como ela tá com atirador de Elite Causa mais dano Mesmo se tiver em uma distância Que não faria, né? Sem essa habilidade E, quando ela chegar em uma porcentagem de vida É hit kill No caso, ele é executado, né? Com a habilidade do Lynx Então, vale muito a pena você fazer isso É muito top Daí, você pode me falar Douglas, eu não ganhei o Lynx Eu não tenho o Lynx Só consegui pegar a pilota Como que eu faço? Então, no próximo evento Eles vão facilitar Pra você conseguir pegar o Lynx, certo? Eles vão facilitar Pra você que não tem o Lynx Vai ser a sua chance Pra conseguir pegar ele Você que tem a pilota, né? Ganhou a pilota Mas ainda não tem o Lynx Vale a pena você esperar um pouquinho No próximo evento Provavelmente você vai ganhar Porque vai ficar mais fácil De ganhar ele no próximo evento Por quê? Porque o foco do próximo evento Já passou ele há muito tempo Ele vai vir rebalanceado E o foco do próximo evento Vai ser o outro corte Então, vários robôs Que tá difícil pegar agora Vai ficar muito mais fácil Pegar no próximo evento Como o Crysis, né? O Ophion E aqui eu vou mostrar pra vocês O que vocês não vão poder fazer Depois que vier o rebalanceamento dele Tá? Pra você que tem o Lynx Fique esperto Porque você não vai poder fazer isso Ó Tem um Orochi ali Eu vou causar um dano nele A gente tá em 200 metros Se fosse sem habilidade Eu não teria matado aquele Orochi, né? Porque tava em 200 metros Normalmente a Hammer E essas armas de Shotgun É, precisa tá mais colado Pra causar um dano legal, né? Mas, imagina Se longe Já causa um dano legal Imagina colado Com essa habilidade Nossa, é muito top Você arrebenta qualquer coisa Até outros links, né? Então Vou pegar o farolzinho aqui E o que que eu vou O que que eu fiz nessa gameplay Bom Pode ver que eu tava procurando Algum lugar que eu Poderia ir, né? Avançar Daí eu vi o pessoal chegando Lá na esquerda Só tinha um aliado Do nosso time Lá na esquerda E eu tava tentando tirar um dano Porém o mano lá Correu pra trás da parede Não consegui fazer muita coisa Daí eu pensei Ah, eu vou O jeito vai ser ir lá, né? O jeito vai ser ir lá Coisa que você Não vai poder fazer Depois que vier a atualização Por quê? Porque ele não vai aguentar Muita porrada mais, né? Então você tem que avançar Aos poucos, ó Eles vão levar O meu aliado E eu vou chegar lá Praticamente sozinho, ó Eu Contra Três malucos aqui E a mira ficou trocando Ainda pra ajudar Mas, ó Coisa que você não vai poder fazer Aqui eu joguei O meu links fora Eu avancei No meio de três E fui pra vala Imagina Se ele não aguentou É... Normal Imagina Nerfado Então vai ser pior ainda Coisa que você Não pode fazer Certo? Com o seu links Daí você pode me perguntar Douglas Essa habilidade Atirador de Elite Pra agrupar Os tiros Da Shotgun Pra poder causar Mais dano Em uma distância Um pouco maior Vale a pena Colocar no Fenrir? Vale a pena Colocar no Revenant? Então Ó Eu recomendo Você colocar Essa habilidade Em robôs Que tem Armas iguais Por exemplo O links Tem duas armas pesadas Duas armas igual Se você usa Por exemplo O Capri de Cuddle Que tem quatro armas leve Quatro Shotgun Então a habilidade Vai servir Pras quatro Certo? Porque por exemplo Vamos dar um exemplo Do Fenrir Se você colocar A habilidade Atirador de Elite Nas duas Mace A Hammer Que é a arma de cima Vai ficar sem Essa habilidade Vai continuar Espalhando no mesmo Então Pra você colocar Duas habilidades De agrupamento Coisa que eu não Recomendo Tá? Porque vai Ocupar espaço De outras habilidades Que são necessárias Por exemplo Pro Fenrir Que é especialista Em armadura Dono da rua Valentão Trapaceiro Daí vamos supor Que você tire A habilidade Pra colocar Essas duas Não vai valer a pena Por isso Eu indico Você colocar Em robôs Que tem Armas iguais Por exemplo O Nether Tem quatro Armas leve O Varosh Tem duas Armas pesadas O Kepp Tem quatro Armas leve Entende? O Typhon Você pode fazer Ele fantasma Com quatro Mace E colocar essa habilidade Que vai fazer Um estrago É muito top Então vale a pena Voltando Voltando Ao Links Se você fizer Tudo que eu indiquei Aqui no vídeo Colocar A Douglas Mas tem muita Coisa furtiva Agora Então não é melhor Eu upar o piloto O Rick Que dá Anti-sigilo Pro meu Links Então Pensando no Agora Sim O piloto Anti-furtivo Tá melhor Mas pensando Depois do Rebalanceamento A Sat Vai ser Muito melhor Tá Pensando no Futuro do Robô E não No momento Então faça um Investimento Pensando no Futuro Porque O momento É passageiro O futuro Que te aguarda Então se você Planejar Certinho O investimento Pensando no Futuro do Seu robô Você não vai Estar jogando Recurso fora Porque ele Vai te servir Ainda Pra poder Fazer kill Pegar farol Vai continuar Dando pra jogar De boa Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que Com esse vídeo Tenha ajudado Vocês Pelo menos A amenizar O estrago Do rebalanceamento Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E Falou